O Williams Fernando, que faz parte da comissão que juntamente com o sindicato briga para as melhorias para a polícia penal e reside na cidade de Porto Velho esteve participando da confraternização dos policiais penais aqui na cidade de Cacoal e falou sobre a conquista e o que há de muito ser conquistado pelo sindicato para os policiais penais Isso, já tem mais de um ano que foi aprovada a polícia penal a nível nacional é uma PEC a nível nacional, fizemos parte do grupo de trabalho que elaborou a lei da polícia penal aqui no estado de Rondônia graças a ela a gente teve não só o reconhecimento na PEC, mas um reconhecimento tanto de direito como de fato e com isso a gente espera que daqui para frente a categoria possa ser mais valorizada, mais vista tanto pela sociedade quanto pelo próprio governo também Hoje uma confraternização fechando o ano e isso vem a ser a primeira confraternização já como policial penal Isso, a gente sabe que esses dois anos foram anos difíceis por conta da pandemia O ano passado a gente não pôde fazer nenhum tipo de aglomeração, mas esse ano já não está resolvida a situação da pandemia mas como a gente já pode ter um grupo de aglomeração, é impossível uma atividade tão estressante como a nossa a gente não parar uma vez por ano para se confraternizar tanto como família quanto como família da polícia penal também e acreditar que o ano que vem vai ser um ano diferente, tanto na pandemia quanto de valorização da categoria e reconhecimento do governo por parte dessa tão importante instituição que é a polícia penal Vocês conseguiram alcançar o reconhecimento como policial penal, tem outras reivindicações que ainda estão em trâmite? Tem sim, a gente ainda pena muito na questão salarial, infelizmente a polícia penal é um dos piores salários do Brasil ainda e Rondônia é um dos melhores estados, se não o melhor estado da região norte não deveria a polícia penal estar nessas condições, mas o governo tem dado abertura para que a gente tenha trabalhado um plano de carreira a gente acredita que ano que vem fomos a única categoria grande que ficou de fora, mas até março no máximo o governo vai estar nos atendendo e está aprovando o tão sonhado plano da categoria que agora é a polícia penal Beleza, valeu Obrigado 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 Deus